Nosso irmão Chico, falando inicialmente a respeito do tempo, e quando nós vamos encontrar na ciência quântica, na relatividade do tempo e do espaço, introduz um elemento fundamental nessa equação de tempo e espaço, que é o observador. Demonstrando que as dimensões em que nós estamos inseridos, nós fazemos parte desta dimensão como o observador. E vamos falar hoje a respeito, então, das dimensões em que se descortina, então, através da doutrina espírita, que nos remete, então, na questão do tempo, de que hoje nós estamos galgando a longevidade da vida material, mas os Espíritos vêm nos chamar a atenção de que nós estamos encurtando o tempo mental. Então, nos remete a uma necessidade que nós temos daquilo que ele reafirmava nas pequenas coisas, de como utilizar esta brevidade, essa relatividade do tempo, do espaço, através, então, do desenvolvimento da nossa capacidade de trabalhar a nossa condição mental, o nosso tempo mental. E quando, então, Kardec apresenta a doutrina espírita, a ciência que vem revelar a todos nós, por provas que são irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo físico, nos remete, agora, então, à indagação de como nós estamos inseridos nessas dimensões espiritual e a dimensão material. Para que nós possamos interagir melhor na capacidade de absorver as oportunidades que a vida nos coloca a partir da criação divina. Então, quando Kardec vai trabalhar as questões, então, da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, desdobrada, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai abrir a obra no seu primeiro capítulo, naquilo que Jesus, ao convite de todos nós, àquela população que ali estava, a ouvi-lo no sermão da montanha, falando das bem-aventuranças, mas veio-lhe dizer também que eu não vim destruir a lei, mas nem a lei, nem os profetas, mas vim dar-lhe cumprimento, estimulando, então, que aquele era o avatar que vinha trazer, então, a compreensão das leis que estavam estabelecidas e que ele vinha não derrogá-las, mas dar-lhe cumprimento. E quando nós vamos observar Jesus, então, falando a todos nós, à época e até agora, ele vai de encontro a várias situações, a vários preceitos, a vários ditames, que a lei vigente estava imperando, a lei mosaica para a cultura judaica. a ponto de ele dizer, ame o vosso inimigo, se alguém lhe afetar, lhe perturbar, lhe atacar, lhe dê a outra face, era completamente diferente aquilo que estava estabelecido na lei mosaica, então, de que lei Jesus estava falando a que ele vier a cumprir? E quando ele nos remete, então, a necessidade que nós temos de compreender o sentimento de cada um de nós, para que possamos ter uma convivência em harmonia, em paz, a necessidade, então, de amarmos uns aos outros, de perdoar as ofensas, era diametralmente oposta à que estava estabelecido à época, à lei mosaica. E, portanto, como nós vamos entender a proposta de Jesus, que ele não vinha destruir a lei? De que lei Jesus estava a se referir? Aí nós vamos entender na proposta da doutrina espírita, das leis naturais, das leis divinas, que essas são imutáveis, e que não só estão fadadas, ou estão estabelecidas, ao nosso orbe, ao nosso planeta, mas está estabelecida na universalidade, no universo. O universo se ampara, então, sobre as leis de um criador, da lei, que rege todo o universo, difundida pela causa primária, criador de todas as coisas. Então, Jesus estava a nos falar, de que existe no universo, estabelecidos pela sua criação, leis que são imutáveis, e que nós estamos inseridos, e por isso, ele vinha nos dar, a orientação destas leis, a vim a dar o cumprimento, a demonstrar, a existência destas leis, o que nos remete, em primeiro momento, a existência do Criador, de Deus, que é o preceito fundamental, da nossa doutrina, o seu postulado básico, a existência de Deus. Jesus, então, já nos falava, a respeito, então, dessas leis divinas, que rege todo o universo, nos remetendo agora, de seres imperfeitos, fadados, então, a um tempo, e um espaço, dimensionado, para aquilo que a gente, ainda vai deslumbrar, o que seja, a imortalidade. No segundo capítulo, Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos remeter, a frase de Jesus, o meu reino, o meu reino, não é deste mundo. Naquele diálogo, quando ele é aprisionado, levado à frente, de Pilatos, e que aqueles que o acusavam, dizendo, aí está o rei dos judeus, e Pilatos, então, pergunta a Jesus, tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Jesus, meu reino, não é deste mundo. Se eu fosse rei, aqueles que me seguiam, estariam aqui, a reivindicar a minha libertação. Então, tu és rei? Jesus, tu dizes, eu sou o rei, mas meu reino, não é deste mundo. De que mundo Jesus, estava a nos falar? Se o entendimento, que nós tínhamos, de reinado, de poder, era aquilo que estava circunscrito, a matéria, a dimensão, ao poder, a capacidade e riqueza, aí nós vamos entender, de que reino Jesus, estava falando? Da realeza divina, daquele que está interagindo, na sua unicidade, com o Criador. nos falando, nos falando, então, agora, que existe uma dimensão, além do mundo material, do mundo espiritual. E nós vamos entender, na proposta de Emmanuel, de que Jesus é o governador, do nosso planeta. O governador, de toda a população, do nosso planeta. É aquele que nos orienta, como vai dizer, o Espírito de verdade, na codificação. portanto, nos abre agora, a janela, da imortalidade, das leis universais, que somos então, inseridos no universo. Seres criados, por Deus, numa mesma origem, na imortalidade, na capacidade, universal. E que agora, nós temos diferentes, dimensões de vida, em que Jesus fala, que ele é o rei, de um outro mundo. Não um mundo material. De que reino, Jesus estava a nos falar, se não, da verdadeira vida, da vida espiritual. Então, aí nós vamos encontrar, um elemento fundamental, de todo o universo. Que é o Espírito. A individualidade, a sua imortalidade. Então, nós temos, o Criador, a criatura, e nós temos agora, de entender então, a dimensão, em que a vida, se coloca, na imortalidade. E para isso, vai Kardec, trazer as palavras de Jesus, nesses entendimentos, que ele havia nos deixado, no terceiro capítulo. Há muitas moradas, na casa de meu pai. Então, este universo, que se descortinam agora, através da vida imortal, pode ser exercida, aprimorada, a partir das oportunidades, em ambientes, dos mais diferentes, dos mais amplos possíveis, que existe, no elemento material, do universo. Os mundos habitados. então, agora, nós temos então, a oportunidade, de entender, o universo, através então, desses ambientes, que servem para, o nosso aprendizado, do princípio inteligente, do espírito, do espírito imortal, que ele pode então, agora, desenvolver, o seu progresso, o seu entendimento, o seu aprimoramento, a sua evolução, em diferentes ambientes. Nos abre então, a perspectiva, de que eu posso ser, hoje, um espírito encarnado, na terra, mas amanhã, eu posso estar, em outros mundos, em outras dimensões. E como é que se desenvolve, esse processo? Como eu devo entender, o mecanismo, que move então, a vida, perene, imortal, no processo, da emancipação, do elemento, da criatura, na perspectiva, da interação, com o Criador, na perfeição. Quarto capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa, na casa de meu pai, há muitas moradas, e depois, ninguém poderá ver, o reino dos céus, se não, nascer de novo. Jesus então, nos apresenta agora, na imortalidade, o mecanismo, de como nós vamos, poder, ir entendendo, praticando, desenvolvendo, o entendimento, e a melhoria, e a evolução, de cada um de nós. Através da reencarnação, das vidas sucessivas, quando ele vai trazer, então, essa oportunidade, de demonstrar, em vários momentos, naquele que ele falava, então, da vinda, das escrituras, que havia de Elias, vir para que o Salvador, chegasse, e ele afirmara, mas Elias já veio, e eles entenderam, que ele falava, de João Batista, o precursor, do cristianismo, que era, ou que foi, a reencarnação, de Elias, agora, como João Batista, ou no diálogo, com Nicodemus, com o fariseu, como é que eu posso, nascer de novo, entrar dentro, do vento da minha mãe, que eu sou velho? Ah, mas se você não entender, dessas coisas, que é doutor da lei, há necessidade, o que é água, é água, o que é espírito, é espírito, renascer da água, renascer do espírito, demonstrando o mecanismo, demonstrando, como se desenvolve, então, a vida no universo, estabelecido, através, de uma das leis, que é a lei, do progresso, então, nós temos, a vida, através da, a vida imortal, as leis imutáveis, de todo o universo, o espírito, imortal, individual, através, então, do seu aprimoramento, das vidas sucessivas, nós temos, os postulados, básicos, da doutrina, o que está faltando, a comunicabilidade, a relação, da existência, do mundo espiritual, do reino, não é deste mundo, com aquilo que nós, podemos, dimensionar, viver, que é, o mundo material, qual é o canal, que faz a oportunidade, então, desta relação, entre o mundo material, e o mundo espiritual, o portal, o canal, a mediunidade, a mediunidade, então, nos promove, essa porta, vivenciando, então, o mundo material, é o mundo espiritual, trazendo-nos, a oportunidade, de encontrar, que aquilo, que nos circunda, está, numa outra dimensão, numa outra vibração, numa outra velocidade, de partículas, numa outra frequência, por isso, que nós, precisamos, de abrir, o nosso campo, de visão, de sentimento, de vivência, para que a gente, possa aportar, agora, essa dimensão, espiritual, o mundo originário, o mundo, dos espíritos, é através, desse portal, deste canal, que ontem, como nós vimos, no seminário, do dia de ontem, falando sobre, a mediunidade, aquilo que era, inconsciente, que era, simplesmente, o meio, a passagem, hoje, nos requer, a consciência, o entendimento, e que seja, então, esse portal, mas que, nesse portal, eu seja também, além do meio, o fim, porque eu faço parte, do processo, eu estou, nesta dimensão, então, serve, para que eu, possa crescer, avançar, melhorar, na minha existência, daí, o mundo espiritual, imperfeito, faz um trabalho, imenso, na espiritualidade, tenta, desacreditar, desacreditar, os médiums, para que esse portal, não se abra, não se desenvolva, não se aprimore, para, vivenciar, essa transição, entre a dimensão material, e a dimensão espiritual, acomodando o médium, para que ele não, impinja, na sua vontade, na sua necessidade, o trabalho, de exercer, então, para construir, esta relação, entre essas duas dimensões, faz com que, haja um bloqueio, dos espíritos, para diminuir, a sua comunicabilidade, agrega, aos médiums, espíritos, que vão desenvolver, a capacidade hipnótica, para que não haja, então, esta vivência, plena, da mediunidade, portanto, ela deve ser, estudada, o tempo inteiro, aprimorada, na sua prática, no seu desenvolvimento, para que nós, possamos canalizar, então, agora, esta relação, desta dimensão, material, espiritual, para nos trazer, maiores confortos, aprendizado, entendimento, vivência, para o desenvolvimento, então, da nossa capacidade, de progresso, quando nós, então, agora, pegamos o nosso planeta, o nosso ambiente, a terra, nós vamos ter, então, aqui, agora, a população, terrestre, composta, dos que estão, encarnados, e a maior parte, dos desencarnados, isso é o que faz parte, então, da humanidade, terrestre, que vive, então, nessas duas dimensões, encarnadas, mundo material, desencarnados, espíritos, no mundo espiritual, e diz, os espíritos, o diâmetro, dessas duas dimensões, o diâmetro, da terra, nós conhecemos, de alguns milhares, de quilômetros, e diz os espíritos, que o diâmetro, do mundo espiritual, do nosso planeta, é 20 vezes maior, se nós temos, milhões de anos, no nosso progresso, para entender, para povoar, para aproveitar, essa estação, de aprendizado, imagine, então, agora, mesmo, com uma população, muito maior, uma dimensão, 20 vezes maior, no plano espiritual, então, nosso planeta, nos oferece, mesmo, de acordo, com os mundos habitados, mundos primitivos, nós estamos, então, na escala, de provas e expiações, depois passaremos, para regeneração, mundos felizes, mundos divinos, nessa classificação, que Kardec nos traz, para entender, a dimensão do progresso, dos mundos habitados, ela nos oferece, então, oportunidade, de grandes aprendizados, de grande exercício, de entender a vida, e a doutrina espírita, então, vai nos fazer, com que nós tenhamos, essa capacidade, de ampliar, de sair, da casca, da materialidade, para encontrar, agora, a dimensão, da espiritualidade, da dimensão, da imortalidade, da dimensão, universal, e aí, nós vamos entender, de que dentro, da nossa capacidade, de começar a entender, essa grandiosidade, que é, o universo, a criação divina, nós vamos perceber, na nossa imperfeição, se a gente começar, a ficar um pouco mais atento, pensar um pouquinho, sobre essas questões, quando nós, então, olhamos um para os outros, em que nós temos, diferenças, fundamentais, na nossa aparência, do nosso corpo físico, e quando nós temos, então, essa mesma diversidade, ou maior diversidade, quando nós, adentramos, o nosso, campo mental, em que cada um, de nós, está num estádio, de evolução, diferente, daí, as nossas diferenças, essa é uma riqueza, de aprendizado, que a misericórdia divina, na sua justiça, nos oferece, para servir de campo, de aprendizado, de exercício, que nessa diversidade, na aparência, se a gente falar, que não tem, não entendo, o campo mental, mas só na aparência, já é, um indício, de a gente poder entender, a diferença, a diversidade, que nós temos, no nosso ambiente, e por que, que existe, essa diferença, para que um, e os outros, na convivência social, possamos, nos ajudar, possamos, nos auxiliar, uns aos outros, para que todos, possamos, crescer, avançar, evoluir, e nós, temos a convivência, então, de espíritos, dentro da classificação, mais geral, imperfeitos, os espíritos, bons, os espíritos, puros, na grande maioria, de todos nós, nós estamos ainda, no estágio, da imperfeição, mas, mesmo, na imperfeição, a justiça divina, e a sua misericórdia, nos oferece, oportunidade, de crescimento, de avanço, porque, aproveita, toda a capacidade, que nós temos, para poder, facilitar, a nossa jornada, por isso, dimensiona, então, fazer ao outro, aquilo que gostaria, que o outro, lhe fizesse, nessa convivência, social, importante, fundamental, para que nós, possamos, progredir, e quando nós, chegamos, então, a esta casa, numa tarde de domingo, deixando o comodismo, e viemos para cá, para começar a refletir, sobre aquilo, que a doutrina espírita, nos amplia, já começa, a esse despertar, de mudança, de comportamento, de postura, de entendimento, sair daquilo, que Joana de Ange, nos fala, do esculpido, do desculpismo, da justificativa, das nossas imperfeições, ou é o destino, que me deixou assim, ou foi, da onde eu cheguei, o berço, que me acolheu, ou a sorte da vida, para desjustificar, se eu estou bem na vida, ou se eu fui, mal na vida, então, ela nos chama a atenção, que essas formas, de apresentar, justificativa, estão longe, da compreensão, da vida, por isso, que ela recomenda, a necessidade, da gente entender, a natureza humana, na sua, completa, dimensão, da sua natureza, a dimensão holística, do ser, biológico, físico, psicológico, social, e principalmente, espiritual, a dimensão holística, da vida, é que nos propõe, então, o entendimento, da real natureza, do ser humano, para que aproveitemos, então, nessa diversidade, a oportunidade, que todos podem, e todos precisam, um dos outros, em todas as atividades, em todos os momentos, e lembramos Jesus, quando Ele nos chama a atenção, bem-aventurados, os aflitos, que todos nós, os somos, que conquistarão, que herdarão, que alcançarão, o reino de Deus, então, nos permite, que mesmo na imperfeição, demonstrar, então, agora, que temos capacidade, de ser perfectíveis, como diz o Velho Testamento, a perfeição do Criador, e quando nós estamos, na individualidade, e quando entendemos, essa capacidade, de projetar, a nossa existência, com o Criador, faz com que, na nossa, na individualidade, nós estamos inseridos, dentro dessa criação universal, dentro dessa vida universal, para que, aquele que, encontrar o caminho, da verdade, da vida, como disse Jesus, está emanada, com o Criador, com a perfeição, eu e o Pai, somos um, porque estão interagindo, na mesma dimensão, quando a gente, adentra, essa perspectiva, a nossa capacidade, de entender a vida, amplia, e faz com que, nós possamos agora, ir dando conhecimento, ao sentimento, de amar, uns aos outros, que mesmo, que eu não tenha, o conhecimento, o sentimento, é o primeiro, ou o amor, é o primeiro, aprendizado, de todos nós, e todos possamos, e podemos, desenvolver, essa capacidade, de sentimento, basta o trabalho, encorajamento, direcionar, a força da vontade, para que nós, possamos exercitar, através do estudo, da compreensão, o esforço, de cada um, que cada um, empenha-se, na capacidade, de entender melhor, a vida, a sua natureza, o trabalho, o exercício, a ação, para produzir, então agora, atividade, na convivência social, para entender, aquilo que Jesus, apresentou, no trabalho, da fraternidade, da caridade, do amor, em ação, que todos nós, podemos desenvolver, na capacidade, de entender, então, a benevolência, a indulgência, e o perdão, na ação, do auxílio, do amparo, da assistência, que ora, nós podemos oferecer, ora, nós precisamos receber, em todo instante, da nossa existência, hoje, eu estou tranquilo, estou harmonizado, estou em paz, então, eu posso ajudar, amanhã, eu estou em dificuldade, outros podem me ajudar, nessa capacidade, de troca, é que nós vamos, crescendo, aprendendo, desenvolvendo, quando, Inácio Ferreira, Espírito, hoje, apresenta, então, uma obra, chamada, Na Próxima Dimensão, que é o que, nós emprestamos, para esta conversa, esta obra, publicada, no ano, de 2002, Inácio Ferreira, o trabalhador, de Uberaba, um espírita, foi, por 50 anos, médico, psiquiátrico, diretor clínico, do hospital, espírita de Uberaba, e ele desencarna, e ele tinha, uma convicção, pelo trabalho, que exercia, desenvolvia, através, da assistência, às pessoas, debilitadas, nos que chegavam, ao hospital psiquiátrico, de Uberaba, através, então, da atividade, mediúnica, que desenvolvia, na assistência, espiritual, aquelas entidades, pelo entendimento, da doutrina espírita, que nos amplia, então, a capacidade, de entender a vida, ele achava, tinha, por convicção, de quando ele desencarnasse, não mais ligados, ao corpo, ele tinha, convicção, de que ele pudesse, viajar, pelas dimensões, do universo, que ele poderia, visitar, outros planetas, naquilo que Kardec, apresenta, no livro dos espíritos, que nessa classificação, dos mundos habitados, Marte, é mais, atrasado, do que a terra, mas a terra, é mais atrasado, do que Júpiter, do que Saturno, dentro do sistema solar, do que nós conhecemos, ele achava, então, Inácio Ferreira, que ele poderia, ao desencarnar, fazer uma viagem, fazer uma visita, saber como que eram, esses outros ambientes, quando chega no plano espiritual, ele então vai, continuar o seu trabalho, é convidado, para continuar o seu trabalho, de assistência espiritual, em hospital, no plano espiritual, na colônia, no hospital Esperança, fundada por Euripides Barçanufo, e ele vê, que não é bem assim, não é a vontade, de querer, mas sim, a densidade, de você poder fazer, ou seja, a condição íntima, de você poder, visitar, vivenciar, outras dimensões, cabe, a cada um, na sua capacidade, na sua densidade, de poder estar, naquele ambiente, ou não está, nós podemos, trilhar a escada, da evolução, para baixo, mas para cima, nós precisamos, nos sutilizarmos, nós precisamos, evoluir, então ele percebeu, que aquela vontade, de poder visitar, outros ambientes, não era bem, da vontade, mas pela capacidade, de poder, adentrar, a esses ambientes, então foi o primeiro, impacto, que ele tomou, que ele nos conta, então nesta obra, falando então, de que, nós podemos ter, um entendimento, mas precisamos ter, a dimensão espiritual, para tanto, e vai nos falar, nos relatar, nesta obra, o acompanhamento, que ele faz, no plano espiritual, da desencarnação, de Francisco, Cândido Xavier, que ocorreram, em 2002, quando ele recebe, a notícia, então vários amigos, que ele foi, amigo de Francisco, Cândido Xavier, do Chico Xavier, em Uberaba, tinha convivência, então, muitos espíritos, acolheram, então, a Uberaba, no acolhimento, então, daquele, que havia deixado, o seu corpo físico, depois de mais de 70 anos, na atividade mediúnica, de mais de 90 anos, de idade, e ele ali chegando, com vários amigos, muitos espíritos, ali presentes, de nomes conhecidos, ou não, na recepção, desse grande espírito, que havia cumprido, uma tarefa gigantesca, junto conosco, na nossa contemporaneidade, e de que lá chegando, Chico estava sendo acolhido, o espírito de Chico Xavier, nos braços de Cidália, que fora sua mãe adotiva, que o acolheu em vida, depois da orfandade, que estava ali esperando, os trâmites naturais, do processo da desencarnação, da organização, e que naquele momento, um grande facho de luz, iluminava, o espírito, de Francisco Cândido Xavier, em determinado momento, dos acontecimentos, ele fora arrebatado, por esta luz, que ninguém sabia, de onde vinha, de quem dirigia, de onde chegava, e que era uma luz imensa, forte, e fazia, como se fosse um foco, do orbe da terra, para o infinito, e que ele não sabe, não poderia descrever, não teria nenhuma informação, para dizer, de que dimensão, aquela luz, vinha a acolher, este espírito, que havia deixado, o corpo físico, naquele ambiente, naquele momento, apresentando-nos agora, a oportunidade, de entender, essas dimensões, que se constrói, que se constrói, o universo, e que nós, estamos começando, a ter conhecimento, ter alguma informação, para poder entender, como é que é, o mecanismo, dessa relatividade, do tempo e do espaço, conosco, presente, como observador, dessa relatividade, vai nos apresentar, um outro momento, uma experiência, que ele fora convidado, juntamente com um amigo, também o Berabense, desencarnado, Odilon Fernandes, que trabalha com ele, no Hospital Esperança, na escola de preparação, de novos médios, à reencarnação, e que são convidados, a participar de uma experiência, de um projeto, da colônia Nosso Lar, do qual nós, temos a descrição, por André Luiz, no ano de 1944, publicado o livro, Nosso Lar, então ele tem, um encontro com André Luiz, e André Luiz, lhe chama a atenção, quando ele começa, a visitar, a colônia Nosso Lar, para poder fazer parte, dessa experiência, que nós vamos relatar, em que agora, aquilo que André Luiz, havia descrito, há 60 anos atrás, no livro, Nosso Lar, Nosso Lar, já se modificou, já se ampliou, hoje diz que tem, cerca de 10 milhões, de habitantes, então cresceu muito, aquilo que era o Aerobus, agora era o Car, o Bosque das Águas, estavam diferentes, então para demonstrar, começar a entendermos, que no plano espiritual, também, há necessidade, do progresso, do trabalho, do empenho, da modificação, da mesma forma, que nós fazemos hoje, na nossa atividade, na nossa vida, mudamos a nossa casa, mudamos a nossa aparência, mudamos a nossa cidade, através do esforço, do empenho, que nós aplicamos, nessa capacidade, então para a gente melhorar, para a gente avançar, nós temos que fazer um esforço, então para melhorar, a nossa casa, o nosso emprego, a nossa cidade, há um trabalho físico, material, que nós temos que empreender, através do nosso esforço, da nossa capacidade, no plano espiritual, a mesma coisa, quando estamos, então na vida espiritual, o céu e o inferno, não existem, porque nada é estático, nem a matéria, nem a espiritualidade, nem o espírito, tudo é dinâmico, então quando nós, agora adentramos nosso lar, 60 anos depois, ele está completamente diferente, a colônia nosso lar, se modificou, e agora, ele havia se convidado, para participar, de um programa, na colônia nosso lar, que é, a visita, numa dimensão, mais próxima, do nosso lar, então existe um programa, segundo o Inácio Ferreira, na psicografia de Carlos Baccelli, que existe então, um programa, desenvolvido há cerca de 20 anos, em nosso lar, de voos, espaciais, para visitar, uma dimensão, mais próxima, uma outra dimensão, mais próxima, de nosso lar, através de voos tripulados, e ele, com o Dilon Fernandes, foram convidados, a participar, de uma dessas excursões, ele vai tentar descrever, porque quando ele chega, na nave, ele diz que é mais ou menos, do tamanho de um carro, confortável, de que tem uma transparência, que, o material se assemelha, entre o vidro e o plástico, muito resistente, muito transparente, então ele vai tentando descrever, aquilo que nós podemos, entender um pouco, evidentemente, que há muito mais, e que vai, viajar, na velocidade da luz, aí ele diz, bom, então é muito distante, a distância relativa, da mesma forma, como a gente fala, da distância, entre a criatura, e o criador, ou do homem externo, para o homem interno, há uma distância, qual é a distância, entre o meu íntimo, a minha capacidade mental, e a minha capacidade material, a meu exterior, qual é essa dimensão, é uma dimensão grande, da mesma forma, quando a gente fala, entre, a minha, o meu estado evolutivo, com o de Jesus, há que distância, vamos dimensionar, que distância é essa, não tem uma dimensão, que se possa mensurar, mas existe uma distância, é real, então ele diz isso, então nós vamos, desenvolver uma velocidade da luz, e que a distância, é perto, e ele vai então, passando, em determinadas regiões, em que há uma desaceleração, a necessidade de, trajes especiais, para fazer essa, essa trajetória, e lá chegando, são recebidos, por espíritos, criaturas, que tem a capacidade, para interagir, com o espírito, terráqueo, que ainda pertence à terra, eles tiveram que, fazer uma, materialização, para assemelhar, para facilitar, a comunicação, vibração, mas que estão, em uma outra, vibração, em uma outra, dimensão, em uma outra velocidade, em uma outra frequência, e que ele vai falar, como é que ele vai descrever, as cidades, os edifícios, é como se estivesse, tudo flutuando, que eles tenham a capacidade, então, de formas, completamente diferentes, para demonstrar, para todos nós, esse dinamismo, em que se tem, dentro da vida, que é imortal, nessas dimensões, da universalidade, que Jesus havia, nos chamado a atenção, e que nós vamos, aprendendo, desenvolvendo, a capacidade, de melhor interagir, aprender e desenvolver, a partir do momento, que nós vamos, progredindo, nós vamos evoluindo, emancipando, e não a nossa capacidade, de entender, essa dimensão, universal, que todos nós, os somos, e quando ele volta, ele vai tentar, verificar, como é que ele poderia, descrever, o que ele viu, poucas palavras, porque não tem como, fazer uma associação, naquilo que ele, presenciou, nesta experiência, mas que esta experiência, lhe demonstrou, a capacidade, de entender melhor, a vida, a dinâmica, da vida, do progresso, e segundo o relato, ele passou, cerca, dois minutos, na dimensão, que fora visitada, que segundo, os relatos, corresponde, a cerca, de 20 minutos, no plano, de nosso lar, e que na terra, corresponderia, a cerca, de duas horas, para demonstrar, a relatividade, do tempo, em diferentes dimensões, e que segundo, os responsáveis, por esse projeto, já foram um avanço, e que eles, estão buscando, melhorar, a possibilidade, de fazer, essas viagens, para permanecer, um tempo maior, mas que para isso, depende, daquilo que ele, falava, depende, da capacidade, depende, da nossa evolução, depende, daquilo que nós, construímos, internamente, daquilo que a proposta, da doutrina espírita, nos oferece, ao entendimento, da transformação moral, de fazer o bem, de interagir, com o outro, da forma, como ele gostaria, de interagir, conosco, a proposta, da doutrina espírita, que abre, então, a possibilidade, de entender a vida, na dimensão, da espiritualidade, abre, outra perspectiva, para que a gente, possa, entender, naquilo que Jesus, das leis, universais, da imortalidade, da vida, das moradas, das paragens, de aprendizado, que a criação divina, nos oferece, e somente, através do progresso, das experiências, das vidas sucessivas, das reencarnações, dos aprendizados, que nós vamos adquirindo, no desenvolvimento, da nossa capacidade, de amar, de auxiliar, de amparar, é que nós vamos, alcançando, então, a capacidade, de melhor aproveitar, esses ambientes, de interagir melhor, para alcançar, a nossa perfeição, que assim, meus irmãos, que possamos, então, aproveitar, esses momentos, nas reflexões, então, que a doutrina espírita, nos oferece, trazidas, pelo canal, da mediunidade, através, desse portal, que nos dimensiona, o plano espiritual, do plano espiritual, que está colocado, para o entendimento, inicial, dessas dimensões, que descortinam, do universo, nós possamos, aproveitá-la, no mais rigor, na mais intensidade, que ela nos oferece, para podermos, agradecer a divindade, pela oportunidade, da misericórdia, da sua justiça, de poder oferecer, nas aflições, que nos acolhe, a oportunidade, do crescimento, porque a vida, na relatividade, do tempo, é o segundo, é o instante, da vida imortal, da vida eterna, aproveitemos, meus irmãos, aproveitemos a vida, que Deus nos abençoe. Obrigado.